Nenhuma condenação há contra você De todas as provas que eu já passei É tão difícil, Senhor A gente ouve acusações Do meu Deus da dor Lembrança do passado vem Que querem te fazer parar Mesmo palavras de alguém É tão difícil de acreditar E quase paramos sem forças A gente lê a palavra Enquanto o bastante poder pra vencer Pra continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás O escrito é que o estudo já venceu Saber que é dele não lembro mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem? Jesus, pois a vida coberta está Pelo sangue que desceu pra cruz É certo que pode não Invertida por mim O tentador Mas tem uma condenação há Para quem? Estar em ti Estar em ti Estar em ti Estar em ti Tu viu o tentador Tu viu o tentador Lembrança do passado vem Que querem que querem Que querem te fazer parar Mesmo palavras de alguém É tão difícil de acreditar É tão difícil de acreditar E quase paramos sem forças E ligou A gente lê a palavra Enquanto o bastante poder pra vencer Pra continuar a jornada E ver que querem que querem E ver que o passado ficou pra trás Os gritos na cruz Tudo já venceu Saber que é dele não lembro mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem? Estar em ti Estar em ti Pois a vida Começa a estar Pelo sangue Que desce na cruz É perto Que volta Que não Invertida por mim O tentador Mas tem uma condenação há Para quem? Estar em ti Que venceu Que venceu Que venceu Estar em ti Pelo sangue Que venceu Que venceu É certo É certo que venceu Toma Toma posse Toma posse da vitória Toma posse da sua vitória Toma posse da sua vitória Deus Deus Toma posse da sua vitória Toma posse da sua vitória Toma posse da sua vitória E se eu posso E se eu posso Eu posso Toma posse da sua vitória 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 É como um poste, é como um sonho É como um poste o que eu e eu É como um poste o que eu e o seu É como um poste Vamos lá! Maravilha! 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 Eu não posso esquecer Que Jesus esqueceu Que a gente deu a certeza Que a festa do mar já sou minha Isso eu posso ter Isso eu posso ter No meu trabalho eu vou recontar A minha alegreza O que Deus já me deu como um poste E não vou perder Eu não posso esquecer Da paz e da alegria Eu não posso Da sabedoria Eu não posso Da alegria completa Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Da cura e da vida Eu não posso 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 Nem que seja em outras casas Muito bem por exemplo Eu não posso Eu não posso Meu Deus Eu não posso Eu eu não posso Eu não posso Eu não sou Eu não posso Eu não posso Seu grande amor Quando eu estou em beijo e joelho Pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É instinto na alma buscando Seu grande amor Quando eu estou em beijo e joelho Pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor Maravilha! Maravilha! Nossa irmã Alice, que Deus abençoe Nossa irmã Alice também Maravilha do Senhor Vamos mais uma canção aqui, cadê? Maravilha de Deus Pra dizer que te amo Maravilha do Senhor Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Para dizer que te amo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória seja dada O nome do Senhor Nós vamos estar louvando agora E vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Um Maravilha de Deus Porque você foi Deus que me ensinou a te amar E tudo o meu pensamento é você que morar E as suas mãos eu te dei um tipo de voz Pois na minha vida você fez lugar Tenho um mar de mil razões pra ser feliz assim Você é um rio que desabando em mim Eu sou o teu mar que nunca mais errei Vem, vem! Tinha um amor com meu amor Não vou te esquecer É isso que sei Existe o demônio do pego Eu sei que é você Pra cada pessoa que diz Quero ser alguém pra fazer companhia E pra mim você é esse alguém Tem que respeitar teu dia Vem, Senhor! O amor é como brisa Tudo da calma, tudo do aviso O amor é como um rio manso Oferece carinho Oferece descanso O amor na verdade é a amandade de Deus Eu descobri que é a felicidade O amor que existe entre você e eu Maravilha! É isso que uma bisITiva É isso aí, ó É isso aí, ó Vamos lá, bosta E ele É isso aí, ó Tente um mar de mil razões pra ser feliz assim Você é um rio que desabando em mim Eu sou o teu mar que está mais em mim Te amo, vou morrer com o meu ovo Não vou dizer que é querer Existe o seu nome em meu peito Eu sei que é você Para cada pessoa quer dizer Deus é meu peito para ter companhia E para mim você é seu rei E em pecado eu te dirá Te amo, o amor, o meu ovo Não vou te esquecer Existe o seu nome em meu peito Eu sei que é você Para cada pessoa quer dizer Deus é alguém para ter companhia E para mim você é seu rei Que seita meu dia E para mim você é seu rei Que seita meu dia Oh, 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 oh E para mim você é seu rei Que seita meu dia Maravilha Maravilha Eita glória Vamos aqui mais uma Eu busco Jesus Eita glória Eu busco Jesus Aleluia Vamos nessa aqui Essa eu dou ovos Aonde Deus Aleluia Me dá honra de louvar a Deus E eu dou ovos a seguir Vamos lá Quero apresentar para vocês Vamos lá senhor Vamos chegar senhor O que estou passando Pergunta o meu coração Eu estava olhando Que Jesus já me transformou Eu tenho certeza Que o anjo me renovou Com Jesus eu não vou parar Que um dia ele vai voltar O pecado já tem fim Que Jesus já levou por mim Se eu tenho Deus ao meu lado Por Jesus estou apaixonado Eu busco Jesus Para estar ao meu lado Oh, 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 oh Para levar para o céu O meu servo na caminhada O meu servo na caminhada Eu busco Jesus Oh, 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 oh Para estar ao meu lado Oh, 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 oh Para levar para o céu O meu servo na caminhada Maravilha! Ei! Eu tenho certeza Que o anjo me renovou Com Jesus eu não vou parar Que um dia ele vai voltar O pecado já tem fim Que o anjo me renovou Se eu tenho Deus ao teu lado Por Jesus estou apaixonado Eu busco Jesus Para estar ao meu lado Para levar para o céu O meu servo na caminhada Eu busco Jesus Para estar ao meu lado Para levar para o céu O meu servo na caminhada 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 Aleluia Aleluia! Maravilha! Mais uma aqui Tem mais! Tem mais! Vamos adorar a Deus Aleluia! Agora esse outro louvor Agora esse outro louvor aqui Para glorificar o Senhor Aleluia! É um pouquinho puxado É um pouquinho puxado Mas eu vou louvar a si mesmo Em nome de Jesus Então vamos lá! Vem a mais boa! Ela vai me fazer isso Maravilha! Deixa eu passar o meu servo na caminhada Maravilha! O comercial já foi Então vamos lá! Jesus Cristo Jamais me deixe a sobra Para caminhada Maravilha! Isso Jesus! Eu sou a ressurreição E eu sou a vida Ainda que o filho é morto Viverá Maravilha! Música 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 Eita, glória! O tempo é verde e eu sofri no mundo, um amor profundo no meu coração. O tempo é verde e eu sofri no mundo, um amor profundo no meu coração. Mas Jesus Cristo não deixou só, não deixou só, nessa solidão. Mas Jesus Cristo me salvou, vai alembrar o seu amor. Eu sou um novo peinador, eu vou cantar para o Senhor. Mas Jesus Cristo me salvou, vai alembrar o seu amor. Eu sou um novo peinador, eu vou cantar para o Senhor. Eu sou um novo peinador, eu vou cantar para o Senhor. Eu sou um novo peinador, eu vou cantar para o Senhor. Maravilha, você também pode cantar para o Senhor. Eita, glória! Maravilha! Você também pode cantar, você pode exaltar o Senhor, Deus do Israel. Porque Ele está voltando. Maravilha! Está aí conosco também, aleluia! A Rádio Luz Eterna. Evangelista de Nilson também. Que Deus abençoe para a glória do Senhor Deus. Estamos fazendo aquela live aqui no celular. Estamos não, estamos pela rádio. Aleluia! Só pelo Facebook. Maravilha de Deus! E vamos aí mais uma... Aleluia! Mais uma canção aí. Para vocês, em nome de Jesus. Cadê? Playback aí na tela. Cadê? Playback o nosso aqui. Agora vamos louvar a Deus. Agora com o louvor da Arca do Cristão também. Aleluia! Você até conhece. Número 1. 93 da Arca. Aleluia! 93 da Arca do Cristão. A Más! Vamos lá! Todos os nossos amigos, Sinto milhão a Deus, A Más! A Más! A Más! Nós vamos lá! Fiz suas promessas, me socorridas, e em tua vida, pra te valer. Por que te amare, oh minha alma, de ti o nome, que é tanta calma. Não tem, não tem, é mesmo, quem te desespera, porque vencer, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera dele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus para e salva, e te abençoa, dos altos céus, porque te abate, porque te abate, com minha alma, e te incomode, pertença calma, não tenha medo, em Deus espera, porque vencendo, Jesus virá, terás em breve, as cores lindas, no dia leve, na sua vida, se perguntar, espere ainda, só um pouquinho, e ouve a alegria, porque te abate, com minha alma, e te incomode, pertença calma, não tenha medo, não tenha medo, em Deus espera, porque vencendo, Jesus virá, com certeza ele vem, agora, mais uma canção aí, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra, toda glória, é do Pai, vamos lá, vem comigo! Eu pensei que podia viver, por mim mesmo, eu pensei que as coisas no mundo, não iriam me perdoar, e o orgulho, o orgulho, o orgulho, eu dou conta do meu ser, e o mercado, e o mercado, me abatou o meu viver, vou embora, peço ao Pai, dar o que é meu, da minha parte, Que me cabe Da herança Pois o mundo Carpeitudo Que restou só um pecado Pois eu sei Que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É que A vitória Alcançar Em minha vida Tudo é do Pai Se soltar o pecado Bem mais forte É o meu Senhor Que me cura Por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É de Minha vitória Alcançar Em minha vida Tudo é do Pai Se soltar o pecado É o meu Senhor Que me cura Por amor Eu pensei que podia viver Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado Deu mais do meu viver E o pecado devastou o meu viver Foi do Pai Foi do Pai Foi do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai, se soltar de peitador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é de minha vitória alcançar minha vida. Tudo é do Pai, se soltar de peitador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, se soltar de peitador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Estão aí, muito mais que abençoado, em nome de Jesus Cristo, um Nazareno. Aleluia. Agora, há uma nuvem de glória nesse lugar. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Veja a mão de Deus se movendo aqui. Do teu Espírito, Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Maravilha, vamos lá. Liberta aí o nosso liberto, meu filho. Há uma nuvem de glória aqui, ó. Vale, temos aqui um convite aqui, deixa eu ver aqui. Se tem como a gente colocar o vivo aqui, não sei nem como colocar aqui. Maravilha de Deus, cadê? Maravilha do Senhor. Não sei como, é que hoje ele que ligou aqui, eu não sei como botar o vivo louvado certo. Vamos lá, aleluia. Vamos cantar uma nuvem de glória nesse lugar. Vou ficar de pé. Vamos lá. Maravilha do Senhor. Se encontrando aqui, o teu Espírito, Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória nesse lugar. O que Deus está aqui? O que Deus está aqui? Vejo cadeia se abrindo. Os enfermos são salados. O que Deus está aqui? O que Deus está aqui? No inverno, eu vejo vida sendo restaurada. Porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Há uma nuvem de glória. O que Deus está aqui nesse lugar? O que Deus está aqui? 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 Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar Veja a mão de Deus se envolvendo aqui O Teu Espírito Ele vai derramar Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar 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 Há uma nuvem de glória que tem este lugar Há uma nuvem de glória que tem este lugar Maravilha! Aonde Tereza? Essa história Nós vamos de Tereza Vamos lá! Um, dois, três Vamos com Tereza Maravilha! Eita, glória! Tereza é uma vida linda Que vivia na igreja Cantava belos hinos de louvores Expulsava a tristeza Teus olhos tinham brilho relucente Repetiam o amor Mas um inimigo de alto o laço sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo Se acabe em toda a conta do Espírito Pensação no segundo Eleva a tua paz para a sua mãe Que se não eu vou partir Preciso de quem eu vou embora para minha vida curtir A alegria de mãe não conseguia convencer teu coração Porque nesse cão Partiu desse ano Sua igreja Sua fé e seus irmãos Minha parte Imaginarizava em minha frente Seu medo que era a dor Que se não eu vou embora O olho escuro em mim E o cabelo está para ela Só pra me fazer um ar Beleza pelo tal da marugada Conheceu o seu dor Cheio de palavras Que fazia Sua alegria de amor Então de corpo e alma Um pecado Ela logo se entregou Já não era mais uma menina Sua vida se acabou Depois de muitos dias E assim o balão Era hora de voltar Beleza despediu do seu amor Prometendo retornar Mas ele recebeu uma carta Para ela nem mais para mim E no final da carta Estava escrito Bem-vindo o mundo vai E a dor Deveceu Tava volta No coração Que é tereza Sua tereza Foi embora Com o rio Que eles abandaram o mar E a dor Que a vida se adanha Mas morreu Não tem o reino E quando vem A saudade De tereza Que jamais se dá voltar Hoje foi Tava volta Com os olhos Deu a mãe Caindo a glória E chamou a tereza Com uma coisa Reconçada Pela casa Noite Agora Mas a tereza Tava o preço Do mercado Desse mundo Foi embora E o que eu quero Quem abandona é Cristo Só enquanto mal Lá fora Só enquanto mal Lá fora Só enquanto mal Lá fora Quem abandona é Cristo Só vai encontrar O mal Lá fora Tem providência De Deus Tem providência Tem providência De Deus Tem providência Tem providência De Deus Hoje aqui Vamos lá Tem providência De Deus Preparando Um playback Vamos lá Tem providência Tem providência De Deus Tem Aleluia Providência Providência De Deus Aleluia 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 Amém. 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 Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro, qualquer tipo o povo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz, Ele não tem mais Suízo por ti Não se preocupe quem tem corpo de ameaçar Sabe se Deus é poderoso e não vai deixar Seu último milagre vai acontecer Quem sabe até que agora ele vai levar você Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro, qualquer tipo o povo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz, qualquer tipo o povo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro, qualquer tipo o povo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz, Ele não tem mais Suízo por ti O meu Deus é capaz, Ele não tem mais Suízo por ti Maravilha 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 de Deus Maravilha Tem providência, sim Nós vamos terminar aqui também Agora nós vamos terminar rapidinho aqui Deixa eu preparar aqui mais uma canção para fechar Já vamos, Tereza Em nome de Jesus Nós vamos fechar agora As portas vão se abrir Vamos lá Profetiza que as portas vão se abrir sobre a tua vida Olha aí Vamos lá As portas vão se abrir Se alguém perdi o seu coração Se alguém perdi o seu coração É a solitão que vai sofrer Até se é um mundo de ilusão Perder o seu coração Lembrando a calma E chorar É decidado sim Mas não é o fim Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir A idade está crescendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transformar Você ficou gostado, seu rosto está molhado É que não vem até a lua, que a lua vai chegar Você tentou cantar um hino, a voz amarga não saiu Tendendo um sinal divino, o horizonte não surgiu Vai dar de volta, viver em sua alma, nem tirar a calma Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir A idade está crescendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transformar Você ficou gostado, seu rosto está molhado Vem que alguém quer te ajudar, Jesus já vai chegar A idade está crescendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transformar Você ficou gostado, seu rosto está molhado Vem que não vem até a lua, que a lua vai chegar Que a lua vai chegar O nosso irmão Breno está pedindo aí Cadê nosso irmão Breno? Ele pede aí, por favor Aleluia Nosso irmão Breno pede para colocar a música do Rafael Moreno Rafael Moreno Eita, Glória Maravilha Nós estamos ao vivo aqui, nosso irmão Breno Aleluia Rafael Moreno Não conheço o Rafael Moreno Bom, nós vamos estar terminando aqui Para a glória de Deus Que Deus abençoe Fica para próximo aí, nosso irmão Bruno Breno aí Fica ligado na nossa rádio FM Que amanhã nós estamos ao vivo pela rádio também Em nome de Jesus E eu vou estar colocando essa canção amanhã na rádio Que nós estamos ao vivo fazendo aqui um style Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos do Facebook Todos que curte aí em nome de Jesus Para me compartilharam nossa live Até aqui Aleluia O Senhor tem sustentado Tem dado graça, poder, vitória Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Que Deus abençoe a todos Aleluia Enfim Que até agora Tem participado Em nome de Jesus Para fechar mesmo Nós vamos sair agora mesmo Aleluia Vamos terminar aí Com o conto de Daniel Samuel Glória a Deus Você é especial Ela está digitando aqui o nosso irmão Bruno Eu vou pôr amanhã sim Você vai pôr amanhã Com certeza Em nome de Jesus Na nossa rádio Se o nosso irmão Bruno quiser Curtir também a nossa rádio Através do nosso site www.radioabra.redewasterleader.com Esse site é o nosso Na nossa rádio 24 horas Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui www.radioabra.redewasterleader.com www.radioabra.redewasterleader.com Agora amanhã Aleluia E também ao vivo Também pela rádio Aqui pelo Facebook Aleluia Irmão Bruno Pode entrar aí A partir das 14 horas 2 horas da tarde Eu vou estar ao vivo Amanhã E eu vou estar Colocando essa canção aí Para ouvir Para a glória do Senhor Nós vamos terminar Então vamos fechar aí Aleluia Muito obrigado Por vocês compartilhar aí A nossa live Então quero fechar Você é especial Você é especial Para Deus Vamos lá Você é especial E nós fechamos aí Você é especial O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve para usar Paguei as horas E você não vive só Você é mais o tipo do amor E já nasceu Tem que entender E já perdeu Tem o direito de crescer E aconteceu Isso eu já sei de fora Você é mais o tipo do amor Você é mais o tipo do amor Você precisa acreditar E quem é filho é eterno E quem nasceu para governar Deus nos atento Cabe o medo Esse tempo vai passar, não hesita de orar, ele é o que é verdadeiro. Aleluia! O dia foi, todo está quebrado, e por enquanto está assim. Se olhar teus cantos sem o atalho, eu defino exigir. E o olheiro está aqui, pra mudar o seu estado. Vai, 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 vai. Você é especial, e se deu a vida de sua forma. Mas eu sou igual. Você ainda não tem Deus. Você não é foda, você é alguém no coração de Deus. Você é um amador. Você é um amador. Você não é foda, não é foda, não é foda. Você é um amador. pra conversar Deus usa terra nunca de medo esse tempo vai passar não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro você sabe que é que já foi falado já foi falado, está quebrado se por enquanto está assim jogado aos campos em cortado eu desvio e senti que o anel está aqui pra mudar os seres da você você é essencial quem me deu a vida destruiu a forma não é todos igual você ainda não você ainda não não é só você é alguém do coração não é só no coração de Deus não é só não é só não é só não é só Você da memória, você é o rei do coração de Deus É o rei do coração de Deus